As obras no Prosperidade, Dom Almir e outros bairros da região devem começar imediatamente O investimento para os trabalhos serão de 8 milhões de reais do Fundo Municipal de Habitação Serão feitos serviços de drenagem e pavimentação em mais de 20 ruas do bairro Toda essa região são mais de 25 ruas que serão contempladas Então esse complexo aqui todo vai estar resolvido Cinco famílias que moram na região vão precisar ter as casas desapropriadas para a execução das obras Porém, todas serão relocadas no próprio bairro pela Prefeitura Todo esse processo já foi trabalhado para que nós possamos realizar Porque nós tínhamos que ver também o projeto da construtora A construtora apresentou o projeto e agora nós estamos fazendo esse remanejamento No final de 2013, a Prefeitura já havia iniciado as obras de infraestrutura no bairro A primeira etapa contemplou as ruas abaixo da Avenida Solidariedade Agora, essa etapa vai contemplar a parte superior Vamos lá!